Olá, boa noite. Hoje o quadro Dica de Literatura conta com a presença do escritor Rodrigo Oliveira, publicitário, pós-graduado em estudos literários e que está lançando o seu primeiro livro de contos intitulado Selenita. Rodrigo, boa noite. Gostaríamos de começar perguntando como se dá o despertar para a literatura. Como é que tu vai se produzir os teus primeiros textos? Como se dá esse início da tua produção literária? Acho que começa um pouquinho a questão, obviamente, pela leitura. Eu sou um leitor desde cedo influenciado por Paz e tal. Então esse universo de narrativa e de literatura sempre foi um pouco próximo. Eu trabalho com publicidade, então o meu dia a dia também tem muita questão de narrativa e de criatividade, tentar desenvolver histórias. E por literatura especialmente surgiu não faz muitos anos, na verdade. Fiz uma pausa aqui na FURB também, que alavancou muito isso em estudos literários. Participou de um projeto na internet do duelo dos escritores, que deu essa questão de prazos e escrever como rotina. E a partir disso foi desenvolvendo, através de leituras e textos e reescrevendo, surgiu isso. Tu citas o duelo dos escritores. Poderias nos explicar um pouco melhor o que foi esse duelo dos escritores? O duelo é um projeto que ainda está no ar, ele ainda existe, está na internet, é duelosescritores.com.br. E eu participei do projeto por dois anos, que até tem um conto aqui no Selenita que fala um pouco de, que é dedicado aos duelistas, que a cada semana tinha que escrever um tema sobre, um conto sobre um tema específico. Então foi bom esse exercício. Diz que toda semana produzia alguma coisa nova, com um tema definido por uma outra pessoa. Então hoje eu não estou mais no projeto, mas ele continua, está na internet. Se quiser ver, pode acompanhar. Como é que surge a ideia deste teu primeiro livro? Como é que se dá a organização dos contos de Selenita? Por que Selenita? Surge um pouco do duelo. Não é inteiro relacionado ao duelo, mas alguns contos surgiram, os primeiros rabiscos surgiram de textos do duelo, que foram reescritos por Selenita, e muitos textos paralelos que não tinham necessariamente ligação com o duelo dos escritores. Talvez uma ligação entre um e outro seja esse oposto que já há algum tempo vem me ocupando do suporte na literatura, de o que é um texto na internet e o que é um texto impresso. Então, com Selenita, eu acho que é um outro diálogo com o leitor, é uma outra forma de olhar a literatura, uma vez impresso, acho que é um outro texto. E o nome do livro vem do nome de um ponto que está aqui dentro, que fala de uma personagem, que é a Selena Selenita. E traz um pouco isso de, se for procurar no dicionário, Selenita é um suposto habitante da Lua. Então tem um pouco disso de não ter os pés na terra, um pouco, dialoga um pouco com isso. Rodrigo, quais foram as tuas influências para produzir os teus textos, os escritores que tu mais leste, quais os gêneros que mais te chamam a atenção, enfim, quais as tuas influências? Tem alguns autores que eu venho lendo, venho descoberto assim há pouco tempo, li bastante Staramago, li algumas obras de Shakespeare já há um tempo, que acho que influenciam um pouco a questão de diálogo. Tenho agora me interessado um pouquinho mais pela literatura latina, que eu não conhecia muito, aos poucos eu estou descobrindo um ou outro autor, Mercier Marx eu tenho lido bastante, mas eu acho que são mais, talvez crônicas, seja o gênero que eu menos trabalho, que eu menos tenha consumido como leitor, mas nos outros, tanto dos poemas quanto dos romances e dos contos, eu acho que elas dialogam de alguma forma entre si, acho que compõem um pouquinho do texto que está aqui dentro do Selenita. E por que escrever? Não sei. Escrever, eu tenho essa necessidade, talvez, não da escrita, mas da criação. Meu dia a dia também é alavancado por isso, eu ganho para isso, inclusive, então acho que a criação é algo próximo, sempre foi, sempre tive inclinação para isso, e eu acho que a escrita foi um dos caminhos para expressar isso, para trabalhar isso, para desenvolver essa questão de criatividade, da fabulação, da narratividade, mas o porquê, eu acho que nem tem. Bom, estás lançando o Selenita agora, dia 7 de dezembro, um livro, uma capa belíssima, poderias nos falar um pouco sobre o lançamento de Selenita e um pouco também sobre a ideia da capa, quem fez a capa? Selenita tem capa do Nestor Júnior, na verdade a ilustração é uma obra dele, que quem olhar depois do livro vai encontrar essa mesma capa nas paredes do Botequim Wolstein, que vai ser o lançamento, tem a obra, está lá na parede também, um pouco por isso também dialogando com esse universo cultural, então dia 7 de dezembro, lá no Botequim, a partir das 8 horas também. A Dica de Literatura contou hoje então com a presença de Rodrigo Oliveira, até a próxima semana com mais uma dica de um bom livro.